Eu não sei o que acontece com o Vasco, que ele não consegue ganhar do Bahia. O Bahia é o inferno astral do Vasco. Eu não sei se porquê Vasco é um clube português. Eu não sei se porquê as primeiras caravelas de Pedro Cabral atracaram no mar da Bahia. Eu não sei. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o antepassado. Eu sei que o Bahia é pedra no sapato do Vasco. O Vasco não vence o Bahia de jeito nenhum, seja na Série A ou seja na Série B. Não consegue ganhar do Bahia, porra. Bahia não ganhava de ninguém. Último colocado do Brasileirão. Pegou o Vasco, ganha do Vasco. Aí eu desligo da televisão. Aí vou pro WhatsApp. Aí chega no WhatsApp, 78 escudo do Bahia. Aí daqui a pouco aquele audiozinho. Bahia, Bahia. Vamos fazer mais um. Bahia. Porra, vai tomar no cu. Todo ano, caralho. Todo ano tropeça pro Bahia, porra. Não aguento mais não. A alegria da torcida do Vasco tá sendo comemorada que vai jogar no Maracanã. Porra, o Vasco é gigante, caralho. Vasco é enorme. Porra. Não pode torcida comemorar só que vai jogar no Maracanã, porra. O Vasco tem que começar a ganhar jogos. Começar a ganhar título, porra.